Se não, ele é minha. Ó, vamos começar do código Morse. Tá. Quando parar, ponto é rápido e linha é devagar. E tem um espaço pequeno, tem um espaço grande entre as letras. Tá. Ó, parou, parou agora. Ponto, 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 linha, ponto, linha, linha, ponto, ponto, ponto. Mas é que não tem uma letra tão grande, Gal. Ué, cara. É tipo, no máximo, quatro. Eu não entendi o que é o ponto e a linha, cara. Piscada rápida é ponto, piscada longa é traço. Mas o que é ponto e o que é traço, cara? Vai reconhecer, aqui eu pego que... Ó, ponto e traço é a letra A. Traço, ponto, ponto, ponto é B. Traço, ponto, traço, ponto. Então eu vou te falar, ó. Primeiro eu vou te falar, ó. Tá. Ponto, ponto, linha é a primeira. Ponto, ponto, linha. Tá. Ponto, ponto, linha é U. Tá, então anota aí. Ponto, ponto, linha é U. Mas não tem nenhuma palavra que... Ah, tem unido, que começa com 1, Gal. E qual que é o número dela? 3.522. Não era 1, então. Vai começar de novo, ó. Tá, vai, vai. Ponto, ponto, ponto. Ah, ponto, ponto, ponto? É. É S, então. É, tem alguma aí? Tem várias. Tá. Tem que ser a segunda agora. Agora vai ter que expirar. Espera. Ó, ponto, ponto, linha. Ponto, ponto, linha é U. Pode ser surf. Tá. 3.572. Tá aí. Fizemos, porra. Passamos. É o do gênio. É o do gênio. A gente tá com um erro, né? É, relaxa. E tem que ver o número de série. Número de série. Número de série é 3, 1, 7, Q, K, 6, K. Tem vogal? Tem. K, K, K e Q. Tá, tem vogal, então. É. Não, não. Tá. Ué, é consoante ou é vogal? Q e K. Tem Q e K. É vogal. É vogal. Q e K. Um erro. Verde, verde. Verde, então é azul. Deu errado. Não tem vogal, então. Então não tem vogal. Então não tem vogal. Qual que tá piscando? Verde. Então é azul agora. Agora é azul, porque tem que ter com dois erros. Deu azul. Tá. Aí deu verde e azul. Azul e verde, então. Aí tá dando verde, azul e azul. Azul, verde e verde. Verde, azul e... Tá, azul, verde e verde. Foi. Botão segure. Amarelo. Botão. Um botão amarelo. É, tá. É, se tem mais de uma pilha... Não, tá escrito o quê? Tá escrito o quê? NSA. NSA. O botão... É, no botão? Não, não, não. O botão tá segure. Tá. É, o botão é amarelo? É. Pressiona e segura o botão. Segura, segura. Amarelo. É, quando tiver cinco em qualquer posição. Tá, ganhamos liminha. Calma, 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 calma. Aí. Acabou? Ah, tá aí. Tá aí, pô. Caramba, esse do... Fala dele, o mundo tá seguro de mim. Esse do Morse é a mais, né? Nossa, do Morse é a mais. Você fez esse colindinho? Não, a gente não chegou nessa. Aí, aí, tá vendo? Fala dele. Fala dele. A gente não chegou, né? Fala dele. Nossa. Caramba, é tenso, né? 3.2. Bora, próximo. Bora, liminha. Bora. Tem fio? Tem. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fios. O último é preto? Azul. É... Tem um fio vermelho? Não. É... Tem fio preto? Não. Quarto, segundo fio? Deu certo. Agora, fio na horizontal. Ah, uns fios com umas estrelas? Isso, parece isso, isso. Não, parece pirulito de Natal. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, Galo. Calma. É a primeira vez. Olhe para cada fio. Tá. Tem um LED em cima de cada fio. Tem, tem. E um espaço embaixo dele para um símbolo destrito. Isso, isso. Para cada fio LED, combinação de símbolos, use o diagrama de VEM. Abaixa para decidir se deve cortar não o fio. Ah, cara. Cada fio pode ser listrado de múltiplas cores. Isso. Tá. Qual que é a cor... Dá, o primeiro fio. Azul e vermelho. Com LED em cima e embaixo sem nada. Sem diagrama do capeta. Fio azul e vermelho. Azul e vermelho. Listrado. Esse aqui é o azul, esse aqui é o vermelho, tá? Então tá dentro desse negocinho aqui, tá? É, qual que é a... Agora... É... Tem estrela? Tem estrela? Tem... Não tem estrela, tá? Então tá aqui. Aqui. É... E tem... O LED tá ligado? Tá. Do primeiro tá. Então é S. S é corte o fio se o último dígito do número de série é par. É ímpar. Então não corta. Não corta, não corta. É. Agora o segundo fio. É... Sem LED em cima, sem escrito embaixo, azul e vermelho listrado. Tem que pensar que tá num diagrama de Venn, Gal. Tá muito complexo. O que que é um diagrama de Venn, cara? É umas bolas. Ó, tem LED ligado? Não. Tá, não tem LED ligado. Tem símbolo de estrela? Não. Não. Tá, qual que é a cor do fio? Azul e vermelho. É azul. Eu tenho, por mim. Então é S. É... Corte o fio se o último... Tá, não é, né? Não corta, então, esse também. Tá. Qual que o outro? É... O que que você quer saber do outro? É igual. É igualzinho. Igualzinho. Então não corta. Aí tem o... O quarto fio agora. Ele tá... Ele é só azul. Ele tem LED em cima, diagrama embaixo. Ó, LED tá ligado? Tá. Tá ligado. Tá. Tem símbolo de estrela? Tem. Tem. É... Tá, tá nisso aqui. O fio é azul? É. É... E o fio é vermelho? Não. Então é P. Corte o fio se a bomba tem uma entrada paralela. O que que é entrada paralela? Cortou, cortou. Não, errei, 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 errei. Tá, o penúltimo fio. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quinto fio. Tem LED ligado? Tem, tem. Tem. Tá, tá nessa bola. É. Tem símbolo de estrela? Tem. Tá, tá aqui então. É... O fio é azul? É azul e vermelho. O fio é azul... Azul e vermelho listrado. Não corte o fio. Tá, e o último é... Não tem LED. Então é só cortar, porque se não cortou e não acabou. Foi, acertamos. Ai, gole, gole. E aí, vai. É, gênios, gênios, gênios. Gênios, gênios. Vai, vai, vai. Tá com quantos erros? Tem que... Tem um erro, um erro. Um erro e qual que... Tem vogal no número de série? É... H, X e Q. Não é vogal, né? Não é vogal. Tá. Dois erros, né? É, um erro, um erro. Qual que tá piscando? Nenhuma. Amarelo, amarelo. Amarelo. Então é verde. 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 Amarelo e azul. Verde e azul. Amarelo, azul e amarelo. Verde, azul, verde. E foi. E foi. E foi. Aí. Acabou? Acabou, Limi. O mundo está salvo. Caramba, esses das bolas é muito complicado, Gal. É um diagrama de vem. Não usava isso faz... 10 anos. Caramba. Esse aqui, eu confesso que deu dor de cabeça, Gal. Esse do diagrama de vem. E aí. Legenda Adriana Zanotto